Onde é um monstro merificado? Passa fora! Maria Vitória nunca mais voltará para esta casa. Tem tanta pena dele. Ah, pois não tem isso. Se eu souber de Maria do Céu, você será o primeiro a ser informado. Que a bastarda da direção seja reconhecida pelo pai? Algum problema, doutor Fernão? Eu só sinto coisas boas por Lucinda. Ela está em meu coração e sempre estará. Você ama minha sobrinha. É tempo para você. Hoje. Numai na Happy.